Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. Também fazemos logomarca variados e divulgações de bandas WhatsApp 839-937-83241. Rafael da Mídia O que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e te arrasar E ouro no olho, coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Em nome de Jogo da Sorte, Poconete O seu site de apostas Bora, Sérginho! Olá, Marquinhos! Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e te arrasar E ouro no olho, coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Segura o porra, Sorra! Amo ele e sou feliz É fácil É, igual cortar estrelas no céu É, igual cortar estrelas no céu É, igual cortar estrelas no céu É, igual cortar o meu gatinho Rafael Domingos Brota de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu dou conta do pecado Voe de torrando na alta Tem voo espalhado na capa Não tem modo me entender Só não fico na ressaca, não Avião acabou de pousar Trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto tô gastando e luchando Já nasceu mais uns dez mil É fácil É, igual cortar estrelas no céu 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 Brota de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu dou conta do pecado Voe de torrando na alta Tem voo espalhado na capa Não tem movimento, tem vento Só não fico na ressaca, não Avião acabou de pousar Trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto tô gastando e luchando Já nasceu mais uns dez mil É fácil Igual cortar estrelas no céu É, igual cortar estrelas no céu É cortar o meu gatinho Não por cabeça de boi Não por cabeça de boi Não por cabeça de boi Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Neste azul sem dimensão Eu queria ver poder Pra poder fazer Você às vezes dizer sim Ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria, educação Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Neste azul sem dimensão Eu queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes dizer sim Ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria, educação Eu vou mudar Que um dia você mesmo vai dizer Que era que tu dois É uma mirada e pode ter Vou mudar Que um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Jogo da sorte Polonete Bora, Serginho Bora, Marquinhos Alô, van, veículos Em Água Branca Piauí Alô, Willamins Do País Para dançador Fichado Dessa festa maravilhosa Valeu, William Do País Sem moral E quando te vi Fiquei maluco Apaixonado por você Caí no laço da novinha Sei que vou Porque eu tinha muito pra ir E quando te vi Fiquei maluco Apaixonado por você Caí no laço da novinha Sei que vou Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Eu tô doidinho Eu tô doidinho Tô maluco pra chamar Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Quando te vi Fiquei maluco Apaixonado por você Caí no laço da novinha Sei que vou Porque eu te amo demais Caí no laço da novinha Caí no laço da novinha Vai, love, baby, vem Caí no laço da novinha Na 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 Eu tô doidinho Eu tô doidinho Pra te amar Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Pra rocha Se aproximarem do bar Fala, Donizete E o bebê só de mal Só de mal, só de mal E o bebê só de mal E o bebê só de mal Até o chão Olha, olha até o chão Olha até o chão Olha, olha até o chão E o bebê só de mal É só de mal, só de mal Barulha, pai É só de mal, só de mal E o bebê só de mal Barulha, vamos Barulha, vamos Barulha, vamos Barulha, vai, vai Wal burda, vai, vai Barulha, vamos De Nazaré do Piauí De Nazaré do Piauí Eita que forró gostoso Ninguém vai ficar parado Todo mundo tá dançando É só no remolado É só no remolado É só no remolado Eita que forró gostoso Ninguém vai ficar parado É só no remolado É só no remolado Os meninos colocando Pra ninguém ficar parado É só no remolado É só no remolado Eita que forró gostoso Eita que forró gostoso Ninguém vai ficar parado É só no remolado É só no remolado Cartigeiro gostoso Balança, senhora Balança, senhora De Nazaré do Piauí Muito abraço mais um Ninguém vai ficar parado Eita que forró gostoso